Conseguir prender a atenção de uma criança é tarefa árdua, mas elas gostam de estar aqui, participando e compartilhando sobre Jesus. Enoque pecou? Sim! Sim, eu não sei qual foi o pecado dele, mas alguma vez ele pecou, com toda certeza, porque ele era um ser humano. Mas algum dia na vida dele ele decidiu que ele ia andar com Deus. Recebê-las bem, dar aquele abraço, ajuda com que essas crianças se sintam em casa. Belly tem 10 anos, ama ouvir a palavra de Deus e ela é a anfitriã desta célula. Na Bíblia está escrito que é para a gente pregar o Evangelho a toda criatura, porque é muito bom, a pessoa vai aprendendo e Jesus vai tocando o coração dela e para cada dia a mais a gente ter mais uma nova vida e ter uma festa no céu. Por aqui, os que já sabem ler carregam com eles a Bíblia e não pensem que é a tia Jane que manda não. Eles se orgulham da Bíblia e dizem... Glória a Deus! O incentivo vem dos líderes de células. Jane tem 19 anos e seu compromisso é ministrar nesses corações o imenso amor de Jesus. A célula é a nossa forma de ser igreja. Quando a gente vem para cá, isso aqui se torna a casa de Deus. A gente começou a receber o testemunho dos pais dizendo olha, meu filho não larga mais a Bíblia, ele leva para todos os lugares. E então foi se criando uma cultura, né? Porque na maioria das vezes as crianças não têm o hábito de andar com a Bíblia, mesmo que já saiba ler. Então foi uma cultura que a gente criou logo no início da Rede Cris e hoje em dia a gente lembra, mas não é uma coisa que precisa ser imposta. Eles trazem porque eles sabem que a palavra é o nosso maior tesouro. É a igreja de volta ao lar. Com pequenos grupos, a Assembleia de Deus em Belém vai evangelizando da criança ao idoso. E se tratando de crianças, essas aqui dizem o que as faz estar aqui. Gosto muito de Jesus para adorar a Ele. Aprender sobre Jesus. A gente vem para aprender sobre Jesus e respeitar o próximo. Orar. Adorar a Deus e louvar. Ganhar vidas para Jesus. Adorar a Deus. Louvar. Aprender mais a Deus. Amém.